Todos os meus amigos E me amou tanto, foi só por um momento, achou que eu fosse outro Foi só por um instante, pra mim foi o bastante, pra que eu ficasse louco Mas logo percebeu que eu não era o cara Que amava tanto, há tanto tempo pensava Uma fúria insana, como por fim Desviou o rosto, mas voltou e ela olhou pra mim Nunca ninguém me desprezou desse jeito Vibrou de trocando, foi-se embora o momento E veio a morte com a foice Se quebrou o encanto, ficou só o ramento A pérola da noite Como é que pode ser tão pirada? Isso não é possível, não é possível Mas a imagem que eu guardei dela é assim De quando entrou no bar se viu e ela sorriu pra mim Nunca ninguém me olhou desse jeito E me amou tanto, foi só por um momento, achou que eu fosse outro Foi só por um instante, pra mim foi o bastante, pra que eu ficasse louco E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.